Vamos ao Rio de Janeiro conversar com o nosso correspondente carioca Rodrigo Viga, lindo dia de sol lá no Rio de Janeiro. Viga, ontem você trouxe pra gente que os casos de Covid tem aumentado, né? A média móvel também aí no Rio de Janeiro, mas mesmo assim o governo tem feito concessão durante essa pandemia? Exatamente, Carina. A partir de hoje, os transportes urbanos aqui do Rio de Janeiro, préns, barcas, metros, ônibus, podem aumentar a capacidade de transporte, de fluxo de passageiros. Até ontem, a capacidade estava limitada em 50%, e a partir de hoje, 10 pontos a mais para 60%. Alguém vai perguntar assim, mas não é incoerente, não é incongruente? Aparentemente sim, porque a média móvel da Covid aumentou pelo sexto dia consecutivo, os casos também vêm crescendo substancialmente, já são mais de 214 mil casos de coronavírus por aqui, e mais de 15 mil e 500 óbitos confirmados, e há ainda outros mil em investigação. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma curta da língua, viu, Carina, ouvintes internados da Jovem Pan, a gente não pode esquecer que as empresas de transporte, as concessionárias, passam por enormes dificuldades financeiras, e estimam fechar o ano com prejuízo entre 2,5 bilhões e 3 bilhões, com B de bola de reais, viu, Carina? E que história é essa dessa mulher que foi presa ao tentar sacar o auxílio emergencial? Exatamente, Carina. Uma mulher identificada como Regiane Oliveira, ela foi até uma agência da Caixa a sacar o auxílio emergencial no bairro do Meia, na zona norte do Rio de Gênero. Só que estava com um mandado de prisão em aberto, era considerada foragida, e no momento em que ela estava tentando fazer o saque, os policiais foram avisados, já estavam monitorando a criminosa traficante, e ela foi presa em flagrante. O que ela fazia? Ela era uma traficante de drogas que ajudava, inclusive, bandidos que estão encarcerados no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, a receberem drogas, dinheiro, aparelhos telefônicos, chips. Ela fazia esse trabalho de mula, de transporte dessas mercadorias. Sabe, Deus, como ela conseguia entrar nos presídios com esses materiais proibidos, e fazer com que esses materiais, esses produtos, chegassem nas mãos dos bandidos, dentro do sistema carcerário do Rio de Janeiro. Foi presa quando tentava sacar 600 reais, viu, Carina? Não existe, né, limite pra ousadia dos criminosos. E falando em traficantes, tem operação hoje aí no Rio de Janeiro contra barricadas de traficantes, né? Exatamente, Carina. E o clima é tenso na Cidade de Deus, uma comunidade até já foi filme, né, com rodagem nacional e internacional, desde cedo a polícia tá por lá, já justificou, porque agora você sabe, né, Carina, qualquer operação da polícia em comunidade carente, em favela aqui do Rio de Janeiro, precisa ter uma justificativa, precisa ser apresentada a necessidade dessa intervenção, e bandidos já jogaram granadas contra a sede da UPP da Cidade de Deus, já houve confronto, tirotei uma pessoa presa, armas foram recolhidas, e o objetivo dessa operação inicial é justamente derrubar barricadas montadas pelo tráfico de drogas. Inclusive, segundo uma estimativa feita pela polícia do Rio de Janeiro, hoje há algo em torno de 3 mil barricadas espalhadas pelas principais favelas e comunidades do Rio de Janeiro, que tem o objetivo de dificultar a entrada dos policiais, especialmente do veículo blindado conhecido como caveirão. Hoje estão usando até drone para monitorar a bandidagem lá na Cidade de Deus, viu, Carina? E falando sobre o governo de Wilson Witzel, essa instabilidade, mais um secretário sendo investigado. Exatamente. Agora é um ex-secretário, que foi secretário, era uma espécie de braço direito do governador Wilson Witzel, pré-pandemia, talvez o mais próximo do governador. Lucas Tristão está na mira das autoridades aqui do Rio de Janeiro. Segundo essas investigações, que devem ter desdobramentos, novidades aí ao longo dos próximos dias, ele poderia eventualmente ser uma espécie de elo, de conexão com o empresário Mário Peixoto, um dos maiores fornecedores de mão de obra e serviços do estado do Rio de Janeiro, desde a época de Sérgio Cabral, aquele que foi condenado novamente, já tem penas que soma agora 300 anos de reclusão. Inclusive, havia uma relação próxima, íntima, entre a família do Tristão e o Mário Peixoto, que está preso junto com o filho dele por conta dessas várias operações que aconteceram aqui no Rio de Janeiro durante a pandemia, que investigam suspeitas de fraude nas compras para o enfrentamento ao surto global por aqui, Carina. Beleza, Viga. Obrigada pelas informações. Uma linda quarta-feira para você.